O atual município de Santa Cruz da Baixa Verde está localizado na região do sertão do Alto Pajéu, na fronteira com a Paraíba. Se encontra distante 455 quilômetros de Recife, possui um agradável clima serrano e a cidade se caracteriza por concentrar na atualidade a maior quantidade de engenhos de rapadura de Pernambuco. Já as origens do local são oriundas do antigo sítio Brocotó, que com o passar do tempo, pelo fato da pequena urba estar localizada no alto da Serra da Baixa Verde, o lugar passou a denominar-se Santa Cruz da Baixa Verde. O pai do nosso entrevistado, Antônio Ramos Moura, o Sr. Miguel Moura, tinha uma pequena bodega, além de trabalhar como tropeiro ou almocreve. Tinha uma tropa de animais e fazia a linha entre as cidades de Triunfo, Serra Talhada e Arco Verde, na época denominada Rio Branco, trazendo e levando cereais. Antônio Ramos comentou que seu pai viajava para vários locais, transportando rapaduras. Para nosso entrevistado, Clementino Quelé era chefe de sua família, tinha como irmãos Pedro, Quintino, Antônio, José e Manuel, o Nezinho. Todos considerados homens dispostos, valentes e que gostavam da espingarda. Antônio Ramos comenta que na sua infância tinha um enorme respeito por aquele homem. Pouco falou com ele, mas obteve muitas informações sobre Quelé através de seu sogro Joaquim de Fonte, sobrinho do chefe da família Furtado. Clementino é descrito como um homem forte e tez acentuadamente branca. Para o pesquisador Federico Pernambucano de Melo, em Guerreiros do Sol, Quelé era natural de Ribeira do Navio, onde seguiu jovem para Lagoas, afastando-se do Pernambuco por questões de disputa familiar. No retorno a sua família vem para Triunfo, no sítio Santa Luzia. O antigo membro de volante João Gomes de Lira, em Lampião Memórias de um Soldado de Volante, comenta ser a Santa Luzia a morada do bravo pernambucano. Já Rodrigues de Carvalho, em Serrote Preto, Lampião e seus sequazes, informam que ele morava no sítio Santa Cruz. Mas para Antônio Ramos, na época das grandes brigadas de Quelé contra Lampião, ele morava no sítio Conceição. Independente desta questão, consta para o nosso entrevistado que Quelé e seus irmãos eram analfabetos de tudo, do tipo que não assinava nem o ar e nem fazia garrancho do nome. Dizia Quelé, o tio de Antônio Ramos, que ele era careta, outra denominação para seu analfabetismo, pois quando olhava para qualquer texto escrito, franzia a testa, mostrava o rosto carregado com uma careta por não saber ler. Mas se Quelé e seus irmãos não sabiam ler, sabiam atirar e muito bem. O bravo Quelé alcançou o posto de subdelegado do seu lugar e impunha a ordem, mas igualmente angariava inimigos. Em uma diligência, Quelé matou dois ladrões de cavalo, respondeu o processo e foi destituído do cargo. Em seu lugar, assumiu seu irmão Pedro José Furtado, ou Pedro Quelé. Em 1922, para livrar o volante-chefe da família Furtado do processo, o líder político, Aprígio Eginho da Assunção, solicita deste de seus irmãos votos na próxima campanha eleitoral em triunfo. Diante da recusa de Quelé em apoiá-lo, Aprígio ordena que uma força policial com um oficial e 14 praças saíssem à caça do volante. Na tranquilidade do alpendre de sua casa, o sertanejo Antônio Ramos contou que um dia, certo morador do lugar chamado Tomé Guerra, antigo amigo de Quelé, arranjou uma encrenca com o mesmo e entendeu de matá-lo. Tomé chamou outro morador do lugar, também chegado na espingarda, de nome Cícero Fonseca. Este, juntos com um grupo de policiais, colocaram uma tocaia contra Clementino às cinco da manhã, para pegá-lo com as mãos. Quelé, ao perceber o ardiu, pulou desviando dos tiros e respondeu ao fogo, atingindo certeiramente a cabeça de Cícero Fonseca, tendo mesmo caído mortalmente ferido em um barreiro. Os outros membros da emboscada botaram em Quelé, que conseguiu fugir para sua casa. Clementino teria escapado através de um local onde havia um curral, que pertencia a um cidadão conhecido como Sebastião Pedreiro, e por uma área onde existia certa quantidade de cactos do tipo palma, utilizados como comida para gado. Um certo Tomé de Sousa Guerra, do sítio Santana, e outros homens engrossaram a força policial que perseguiam Quelé. Mas Cícero Fonseca era um companheiro de Quelé, onde os dois bebiam na bodega de Sebastião Pedreiro, quando a polícia cercou o lugar e deu voz de prisão. Na versão do respeitado pesquisador, Frederico Pernambucano, que conseguiu suas informações através do relato de Miguel Feitosa, o antigo cangaceiro medalha, o pobre Cícero, ao colocar o pé fora da bodega, foi crivado de balas. Vendo que a força policial e os paisanos não vinham para prendê-lo, mas para exterminá-lo, Quelé solicita aos gritos o apoio de amigos das proximidades. Estes atenderam ao chamado e a balaceira foi grande. Diante da resistência inesperada, a força policial e os paisanos batem em retirada. Independente de qual a versão correta, todos são unânimes em afirmar que, a partir deste confronto, os perseguidores passaram a apertar Quelé, sendo esta a verdade e razão para ele e seus irmãos entrarem no cangaço junto a Lampião. Música Música Legenda Adriana Zanotto